Oi gente! Hoje a gente vai fazer um vídeo de maquiando a amiga. Como é que a gente vai chamar o vídeo? Dani? Essa aqui é a Dani. Tudo bem? Ela tá visitando a gente aqui, ela e a família dela. A gente vai fazer um vlog hoje também, tá? Mas eu gostaria de fazer uma maquiagem nela, porque eu não faço maquiagem faz tanto tempo, nossa, faz anos, que eu não faço maquiagem em outra pessoa. E aí eu tô bem empolgada de fazer essa maquiagem, queria mostrar pra vocês, tá? Então, ah, e porque a pessoa precisa, como vocês podem ver. Não, ela é linda, ela é linda. A gente vai deixar ela mais linda ainda, né? Bom, espero não fazer nenhum erro aqui, mas a ideia é fazer uma maquiagem tipo a que eu fiz em mim, mas, deixa eu ver, tá muito, vamos colocar a luz assim, que é uma maquiagem mais natural, só pra realçar a beleza natural dela. Essa beleza que eu já nasci assim, com menos cabelo, mas mamãe já recebeu. Então tá, a gente vai conversando aqui e vamos fazer uma maquiagem. Vamos aplicar esse tônico aqui, pra preparar a pele, a gente vai aplicar alguns produtos, tá? Vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou aplicar. Então, isso aqui são os lencinhos, já mostrei várias vezes aqui, que é um tipo um lencinho esfoliante, tá? Então, vou tirar aqui. A pele dela tá meio seca porque tá frio aqui, mas ela falou que tem a pele mista, né? É. Não parece mais, né? Tem sempre uma sugerinha, eu adoro de usar isso aqui, que daí fica bem limpinho, dá uma clareada assim. É, gente, sigam as dicas da C, não as minhas. Isso aqui a gente desce pro pescoço também, um pouquinho. Eu tô sendo muito bem cuidada, viu? Até já fiz shave no rosto. Bom, agora vamos passar uma vitamina C. Vitamina C aqui da Drunk Elefante, que eu adoro. A gente vai colocar um pump aqui, e um pump aqui, daí misturamos tudo. Ui! Aqui, aqui, vamos passar aqui. E essa vitamina C, ela também já dá uma hidratada no rosto, já ajuda, né? Com a pele seca, pra gente ter uma maquiagem mais bonita. Aí a gente vai passar um creminho do olho, claro, né? Pra fazer a preparação, eu vou usar esse C.K. Cream aqui. Posso, coloco um pouquinho aqui no meu dedo. Pera aí. Assim. E aí a gente faz batidinhas, assim, ó. Pra tá bem hidratada, pro corretivo não craquelar. E combina com a minha blusa. É, então. Ok, agora a gente vai passar, é um prime hidratante iluminador, tá? Porque a pele dela tá seca, a gente consegue passar um produto mais iluminador. Passar um pouquinho na minha mão. Assim. E aí, vamos deixar a pele da dona Dani muito iluminada. Né? Pra ter uma maquiagem bem saudável. Cara de saudável, cara de rica. Milionária, né, Dani? Com certeza, acho que nem vou tomar banho hoje, né? Tô com medo, devo de voltar a ser depois. O importante pros lábios, vou usar esse daqui da Glam & Glow. Pra dar uma hidratada enquanto a gente faz o resto da maquiagem. Bom, a pele tá viçosa, bonita, com a cara de saudável. Agora a gente vai, né, que a gente preparou bem a pele, E aí, a gente vai aplicar a maquiagem, tá? Eu vou usar nela essa base aqui, que tá indo no desapego. É a base Lingerie Depot, com fator de proteção 20 e a cor 03N, tá? Acho que a base que eu tenho mais que combina com ela. Talvez fique um pouquinho clara, mas aí a gente vai arrumar com um bronzer depois. Ah, eu adorava fazer maquiagem lá na Ingloss, quando eu trabalhava lá. Só que eu era um pouco insegura, eu realmente não tinha tanta experiência com maquiagem. Hoje em dia, se eu fizesse maquiagem lá ainda, aí eu ia arrasar bem mais. Porque eu não tinha muita experiência. Gente, maquiagem nada mais é que treino. Você treina anos e anos ali, você vê o que funciona pra você, pra sua pele, né? E aí você vai adaptando a sua técnica. Todo mundo tem condição de fazer, entendeu? É só treinando. Você vai fazer as minhas maquiagens primeiras, né, do canal? Nossa, hoje eu assisto e falo, meu Deus do céu! Eu não acho bonitas, né? Muita gente naquela época já achava. Vamos passar o... Ela tem esse aqui, que é mais da cor dela, eu vou usar pra corrigir as olheiras. É muito bom esse produto, gente. E é baratinho de farmácia, né? Além de ele corrigir, ele tem tratamento também. É o Age Reward. Eu usei muitos anos ele. Ele é difícil de sair, às vezes. Come on! Ele faz parte da minha super coleção de maquiagem. É. Olha pra cima, Dani. Aí a gente coloca um pouquinho aqui e vamos corrigir em cima e embaixo. Fazer isso com a esponja, principalmente na pele mais madura, é essencial, porque ele ajuda a base a fixar bem na pele, não ficar, né, ficar mais com cara de natural. Então, eu sempre gosto de ir com a esponja depois que eu passei. E fazer esse passo aqui, principalmente aqui na área dos olhos também, pra fixar bem ali o corretivo, olha pra cima. É, isso aqui. Então, eu vou usar esse contorno da Westman Atelier, é na cor Truffle. A gente tá passando um primer aqui pra passar sombra, a sombra durar bastante, ficar mais bonita. Pincel, eu amo esse pincel porque ele é bem macio, ele é muito fácil de esfumar. É o 10 da Sephora, não é muito caro, não. Então, a gente vai aprofundar o olho dela, vamos misturar, vou misturar essas duas cores aqui, fecha, e aí a gente vai dar uma aprofundada aqui, ficar mais natural um pouquinho, aí a gente dá mais uma aprofundada aqui, vai ficar, dá mais dimensão no olho aqui. E sempre puxando pra cima, assim, com o pincel, tá? Nunca pra baixo. Com o pincel mais de detalhe, a gente vai só esfumar a sombra aqui embaixo um pouquinho, olha pra cima. Aqui. Só pra dar uma definida aqui. Gente, ainda bem que tem um vídeo, né? Pra você fazer tudo. Ainda bem que tem um vídeo pra eu poder assistir. Caiu um pouquinho de sombra ali, vamos dar uma limpadinha. Olha o pincel aqui. Olha pra cima. Vamos tirar já o que caiu aqui. Vou usar o cabom da Benefit pra fazer a sobrancelha dela. Pra só... A sobrancelha dela não é tão difícil, é só dar uma preenchidinha aqui. Então, a gente ilumina aqui pra dar mais um definida na sobrancelha, que tá faltando definição. E vamos iluminar um pouquinho aqui também. Vou passar esse aqui, fecha o olho, só um pouquinho aqui, bem no meio, só pra dar mais uma iluminadinha. Fazer um delineado, bem pequenininho aqui, só pra puxar. Aí, fecha o olho bem tranquilo, assim, tranquila. Assim, isso. Ela vai usar esse rímel aqui da Maybelline. É o Colossal Curve Bounce. Ela já tem os cílios lindos, então... Precisa gastar dinheiro em... Essa garota aqui não precisa gastar dinheiro em... Em gel, que nem eu, né? É gel não, é cero pra crescer os cílios. Olha pra baixo, pra baixo assim. Isso, assim, isso. Olha os cílios da garota. Agora a gente vai passar o blush. O blush eu vou misturar esses dois aqui, que esse é mais... É... Sem brilho, né? Mais fosco. E esse aqui tem bastante brilho. Então, os dois juntos vão ficar perfeitos. Vou misturar bem aqui. E... Passar da maçã pra cima, assim. Aí já vai dar um brilho. Bom, agora a gente vai fazer o acabamento da maquiagem. Vamos começar iluminando. Aqui um pouquinho só. Abaixo do... Da área dos olhos. E... Faço o acabamento com produtos em pó. Do corpo dela. Dá aquele acabamento lift aqui. E um acabamentozinho com a... Esse pó é excelente pra Dunning, porque ele é um pó iluminador e ele tem um pouquinho de cor. Eu prefiro já pó sem cor, mas pra ela, pro tom de pele dela, esse aqui é mais indicado pra assentar o corretivo embaixo. Ai, que linda! Agora, a gente vai fazer o acabamento. Eu tô fazendo, normalmente, o acabamento com essa paleta da Hourglass aqui. Que são tudo... A fórmula é bem fininha. Então, é só pra assentar mesmo o pó que a gente passou, tá? Então, vou usar agora pincéis de pó pra gente fazer o restante da maquiagem. Vou usar esse aqui, que é só pra gente, tipo, assentar mesmo, né? Selar, na verdade, é a palavra correta. Selar a maquiagem, que vai durar mais também. E não vai deixar a maquiagem fosca. Um pouquinho desse iluminador é bem fraquinho, gente. A gente passa um pouquinho aqui na ponta do nariz. E um pouquinho aqui pra dar... Aquele glow diva. Vamos assentar o blush também. O blush eu vou misturar. Eu gosto de misturar esses dois aqui. Dá uma batidinha, só pra... Dar uma sentada nesse que a gente passou. Aí, ok. Agora vamos... Eu vou delinear a boca dela com o lápis da MAC. É o Burgundy. E aí... Cadê, Cli? Almost done. Eu sei, você precisa de um monte de trabalho, mas... Almost done. Ai, ai, ai. É um monte de trabalho, sorry. Eu vou usar esse batom aqui da Chanel. É a cor 132 Endless. Mas a gente vai aplicar bem pouco, assim, porque ela já tá bem maquiada, né? Então, a gente não pode fazer muito nos lábios. Vamos fazer só uma corzinha aqui e passar um gloss nos lábios. Vou passar isso aqui que dá um volume nos lábios. Ele é um pouquinho ardidinho, mas ele é bom temporariamente. Eu acho que nós acabamos. O que você acha? Você acha que precisa de mais alguma coisa? Eu amo, hein? Ó, tô passando esse spray aqui da Caldali nela. Só pra dar uma iluminada. Gostaram, pessoal? Põe aí nos comentários. Você gostou? Eu amei. Ela é uma super artista, uma super amiga. Eu tô muito feliz de estar aqui com ela. Ai, eu tô mais feliz que você tá aqui. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Põe o like aí, hein? Ajuda o canal. Tchau, tchau. Obrigado.